Não tens tanta sorte. Eu gosto tanto de ti. Não te lembras de ir para não, Ivete? Não. Via! Abaixinou-me para um homem casado. Ah, foi. Tu és estúpida. Ai, alto e para o velho. O que é, Ana? Não conheces. Onde é que estás a arranchar o guito? Faz atrofiar com o quê, meu? É, já largou. Estou a atrofiar, é contigo, meu. Não queres ser apanhado outra vez, é isso? Não, não é para mim porque é, mãe. Tu mesmo não queres contar? Contar o quê? Não, o que se passou? Conte depois, Marlon. Eu vou te ajudar a resolver esta situação, mas tu vais ter que me permeter que nunca mais vais te voltar a meter em merdas destas. Diga. Precisava de falar consigo. O seu doutor anda metido com a minha filha. Cláudia. Anda metido com uma rapariga que podia ser a sua filha. Manejo que eu vim aqui para acabar com isto. Já. Já chamaste o táxi? Deixa-me ir sozinho. Tô bem assim. Tu, a Natila, a rosa! Ai, tu os vistas gostam todo mundo teu. Ele é dobro mesmo. Eu não tenho forças a não gostar. Events, elas...